Um caba fabuloso com uma linha encantada Desenhava um S9 cheio de alinhamento Nas praias do mundo inteiro só chegava pro primeiro Só chegava pro primeiro Nas praias do mundo inteiro Esse caba fabuloso com uma linha encantada Tinha um suce bem ligeiro quando armava uma cavada Atirava todo o bico que a galera em Porto Rico ficou toda bestalhada A galera em Porto Rico ficou toda bestalhada A depois de Porto Rico era campeão mundial Todo mundo perguntava o que é que o Paraíba agora vai aprontar O que é que o Paraíba agora vai aprontar Numa praia craudeada com o nome de Guarujá O sujeito fabuloso pegou um gringo nervoso e fez os bichos passear Pegou um gringo nervoso e fez os bichos passear Do craude do Guarujá Do craude do Guarujá pros castelos lá da França Embrulhou todo o circuito, deu raigado e rodopio e abalou a liderança Travessou os oceanos e foi lá pro Havaí Entrou, chocou todo o sunset e envergando toda a ilha Fez os bichos de boneco e ergueu mais um caneco Fez os bichos de boneco e ergueu mais um caneco Já correi no fabuloso, a voa lá pro Japão Confirmando sua sina, fez linha de campeão Nos pringos de água salgada e nos coros da piscina Nos pringos de água salgada e nos coros da piscina Isso é só um bocadinho de um cabra vitorioso Quando bota a camiseta o que tava encantado ainda vira fabuloso 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 Obrigado.